Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês esse arquinho da minha que eu achei super fofinho, eu aprendi a fazer e eu vim aqui ensinar pra vocês. Você vai precisar de EVA rosa, EVA preto, um arquinho, tinta de tecido preta e branca, cola para EVA, cola quente, pincéis pra fazer os desenhos, tesoura, o molde do lacinho e o copo pra poder fazer o molde das orelhinhas. Era o que eu tinha na minha frente pra poder fazer e deu certo. Eu usei um dedo de distância pra poder fazer a ligação das duas orelhinhas e você vai recortando. Esse daí, ele vai virar uma orelhinha só. Aí você dobra ele bem no meinho, pra ele ficar bem certinho, essa pontezinha aí. E essa pontezinha vai servir pra colar no arquinho depois, então você vai fazer dois desses. E vamos para o lacinho. Esse lacinho, gente, você tem que tirar o molde dele ao contrário, no EVA. Tá vendo que eu virei ali? Pra poder ficar certinho depois na hora de você fazer as bolinhas e os desenhos. Então você tira ele ao contrário, lembra disso, pra ele ficar certinho depois. Viu como ficou certinho? Aí você pega a tinta de tecido preto e vai fazer os desenhos, que desses desenhos eles ficam tipo 3D, né? E eu tava esquecendo, eu tenho que fazer com o lápis primeiro, né? Pra poder depois passar a tinta por cima. E aí você faz e vai passando a tinta e vai... Quanto mais pretinho ele ficar, melhor. Esse pincelzinho, gente, eu achei ele na papelaria, tá bom? É pincel mesmo de tinta mesmo, o mais fininho que eu achei. E esse pincel aí é de unha, eu tenho ele faz muito tempo. Você pode também usar um palitinho de dente, que também dá certo. Aí você vai carimbando as bolinhas do tamanho que você quer. Que gracinha que fica, meu Deus! E agora chegou a hora de colar as orelhinhas, gente. Você vai ajustar ela no tamanho que você quer. Eu usei esses dentinhos como base, sabe? Eu contei acho que oito dentinhos de cada lado e colei. Aí você agora vai usar cola quente. Aperta bem certinho pra ele colar bem. E cola o outro lado. Em seguida você vai usar cola para isopor. Eu usei essa cola porque a cola quente, ela meio que deixa um alto relevo aí. Então por isso que eu usei essa cola, porque ela é um pouquinho mais fina, né? E aí você corta as rebarbas, pra não ficar sobrando pedacinho de EVA. E agora vamos colar o lacinho, gente. Antes de você colar, você coloca ali pra ver se vai ficar certinho, né? E na hora de você colar, você meio que estica ele pros lados. Por quê? Na hora que você coloca o arquinho na cabeça, o EVA meio que dobra pra frente. Então você colocando ele esticado, ele não vai acontecer isso. E olha como fica lindo, gente. Meu Deus do céu! Uma gracinha. Eu fiz um monte pra aniversário da minha filha, dei de lembrancinha pros convidados. E todo mundo adorou, gente. Olha só que gracinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aí. Clique em gostei pra mim, tá bom? Inscreva-se no canal. E muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.